Nós estamos aqui hoje, 608 Fiesta Way É uma comunidade muito exclusiva em Fort Lauderdale Nós estamos vendo hoje 68 Fiesta Way Na praia de Fort Lauderdale, perto do Las Olas Essa casa é muito perto do Las Olas Boulevard É uma área muito boa de downtown Essa casa é perto do Las Olas Uma área muito dinâmica aqui de Fort Lauderdale Essa casa é de Fort Lauderdale Essa casa está em Fort Lauderdale Vamos dar uma olhada dentro Vamos dar uma olhada aqui dentro da casa Ok Essa é a área de vivas É um alto cilindro Teto alto Vamos dar uma olhada primeiro Primeiro piso Vamos dar uma olhada primeiro Na parte do segundo piso Ok Essa é uma olhada muito boa de aqui Uma boa vista daqui Vamos dar uma olhada primeiro Primeiro É suposto ser o quarto do mestre Esse aqui é provavelmente o banheiro principal Aqui são o armário, a closet Dois Eles tem uma olhada aqui Tem uma olhada aqui Batista Uma montanha lets ver Ándole Sem mais de camisão E uma bonita A área aqui. Essa é o quarto do casal. Essa é a vista do dock, vamos olhar depois. Essa é a vista do dock, nós vamos olhar depois. O primeiro quarto, suíte. O primeiro quarto, suíte. Eles têm o segundo? Ok. Vamos olhar o terceiro. Esse aqui é o terceiro. Essa é a terceira. Vamos olhar o primeiro piso agora. Ok, essa é o lavabo aqui. Aqui. Essa é a terceira. A quarta. A quinta. 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 Tem um banheiro que dá para os dois quartos. Essa é a sexta. O quarto. Eles podem usar como uma biblioteca. Uma biblioteca. Uma biblioteca. Esse aqui é o sexto. Quarto. Pode ser usado como um quarto. Como um escritório. Vamos olhar. É um bom 4 plan. Uma boa configuração da sala. Essa é a... A quinta. A quinta. A quinta. Essa aqui é a cozinha. Granito. Geladeira. Doble door. Porta dupla. É um cabineiro. São armários todos em madeira de lei. Fogão de gás. Gás de gás. Essa é a baixa. Nós temos aqui a garagem. É suficiente para dois carros. Eles fizeram nossa cozinha aqui. Vamos olhar fora. É um 4 plan. Vamos olhar no doque. O mais importante. Vamos olhar no doque. Que é o mais importante. Esse swimming pool. Ok. Um canal muito grande. Aqui. Tem o lado da casa. Com os equipamentos. O lado da casa. Com os equipamentos. Esse é o... O doque. É um doque muito grande. Eu acredito que é um off-for-7-ft. Boat. Isso aqui é um dock large. Dá para um... Um barco de 70 pés. Márcio Souza. Jack from Florida. Showing 608. Fiesta way.